Tá legal, eu confesso que eu não sabia que isso ia acontecer, mas o anime de Ventures atualizou. E já temos aqui, ó, um novo passe de batalha, uma nova ride, eu acho que os ovos acabaram, né, pelo que eu tô entendendo. New Diff of Field Settings, isso daqui é algumas coisas, né? Ah, é só basicamente isso daqui pra cima, Big Banner, tá, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui no próprio Discord deles pra ver se tem alguma coisa a mais, né, que atualizou. Porque eu basicamente, mano, nunca participei de uma atualização do anime de Ventures, né? E essa tá sendo literalmente a minha primeira vez e cara. Ah, por isso que eu não tava achando o Discord deles, eles mudaram a foto, olha, que... Que bobeirar... Não, não é bobeiragem. Tá, aqui a gente pode ver melhor, né? Ah, isso daqui, o que eles colocaram é só basicamente, né? O que... O que atualizou mesmo. Basicamente aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês, traduzido, novo passe de batalha, caça ao bolo. Um novo passe, batalha já foi lançado, com novas unidades a coletar, pro guido... Nova ride, distrito do entretenimento. Os Demon Slayers estão encurralados, estão perdendo a batalha. Contra o poderoso irmão, Giataro e Dyke. Provavelmente aí são os novos personagens. Com os assassinos em um estado terrível. O Tango agora precisa... Novas unidades, evento por tempo ilimitado. Todos os três ovos eclodiram, né? Que eu já peguei. E nova configuração de profundidade de campo. Isso é apenas... Se seu dispositivo puder lidar com isso. Nova configuração Return to the Spawn. Unidade de fusão e evolução não exigem mais que você desbloqueie a unidade primeiro. Tinha que desbloquear ou desequipar? Não lembro. O banner grande no topo da loja mostra o banner especial. Correção de bugs e muito mais. A gente tem aqui primeiramente o passe de batalha, né? Que, olha, eu já vou adiantar pra vocês que vocês vão ver, né? Algumas coisas aí, né? Como eu posso explicar? Deixa eu ver aqui no 25 que personagem que é. Não sei. Não sei quem que é não. Mas vocês vão ver alguns vídeos meus que eu gravei, né? É... Dar ovos... Oxi. Será que... Cadê? Cadê? Eclodiram. Usar. Ah! Tô chocando ele, ó. Mirka. Vamos lá. Carrot. E a gente tem esse aqui que pode, né? Não sei se pode vir outra coisa. Yoshina. Cara, de que anime maluco é isso aqui? Não, com todo respeito, né? Vou usar de novo. Vou ver se vem outro Yoshina. Queras necessárias pra evoluir. Vixe, isso aqui vai dar um BOzão. Tá, tem isso daqui que eu consegui... Do passe de batalha. Nossa, não sabia. Vem fruta ali. Legal, 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 legal. Bom, eu sei que tem, obviamente, muita coisa aí, né? Que eu não... Na real, assim... Pera. Ah, é Nova Ride. Não tem novo... Como eu posso explicar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem, tipo, um novo modo história, né? Acho que não mudou nada. Deixa eu dar aqui. Nada. Espaço lendário também. Nada. Tá tudo basicamente do mesmo jeito. Vocês podem até ver algumas coisas aí, quem foi esperto, né? Mas é que nem eu digo. Vai sair aí alguns vídeos meio desatualizados, né? Porque tem algumas coisas aí que eu fiz antes de saber que ia atualizar. Eu não sabia que ia atualizar. Então, agora, o banner mostra esse banner aqui, né? Não mostra mais aquele banner simplório, né? O banner que só vem um mítico. E, bom, era mais ou menos isso. Agora a gente tem personagens novos, né? Que é interessante. Eu tenho gemas pra poder coletar eles. Então, isso é melhor ainda. E, basicamente, é isso, rapaziada. Essa foi a atualização aí do Anime Adventures, né? Tem uns negocinhos aqui pra gente comprar. Vou comprar tudo. Tô com grana. Tô com bufunfa. E, mano, vamos embora que eu tô mega empolgado. Eu não sabia que o passe de batalha, tipo, ele tem, tipo, um tempinho curto, assim, pra poder, né, pegar. Obviamente que eu já vou tentar, né, desbloquear ele aí. E, cara, por que que aqui não vim, tipo, nível... Ah! Nossa, ele desbloqueia met... Nossa, ele desbloqueia metade e metade. Entendi. Puts, não sabia disso não, mano. Nossa, ele desbloqueia... Nossa. É, acho que pro povo não ruxar, não sei, não entendi. Nossa. Então, eu peguei o passe de batalha ali, tipo, meio que no final, né? Bom, tem os outros personagens aqui pra gente poder testar, né? E, cara, é isso, mano. Queria mostrar pra vocês um pouco do update. A gente, obviamente, vai atrás aí do novo personagem, né? Dos novos, porque eu acho que tem mais do que um. E é isso, rapaziada. Fiquem ligados aí com o que, né? Que estou ansioso pra girar e roletar esse novo personagem ali. Eu sei que ele é um dos Hashiras, né? Ah, eu não... Pera, será que no... 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 Pera, anime... Vamos dar uma olhada pra ver se aqui no tier list já mostra alguma coisa? Se eles mudaram algo? Ah, obviamente que não vai ter mudado nada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na parte inicial deles mostrando sobre todos os novos personagens. Tá, não tem nada aqui mostrando. Units. Deixa eu ver se mostra alguma coisa. Ria... Ria... Não. Não postaram nada. Tipo, acho que... Acho que eu fui muito... Como eu posso explicar? Muito esperançoso em ter algo ali, mano. Acho que... Acho que eu fui esperançoso demais, mano. Ai, ai. Bom, né? Agora eu estou muito curioso pra testar esses personagens. Porque a range é boa, né? E agora eu tenho que ver se os meus personagens vão continuar no meta. Porque, tipo assim, eu me dediquei pra pegar esses personagens aqui. E pode ser que, né? É. Bom, faz parte, né? Do rolê aí. A gente... A gente tem que ficar feliz. Bom, agora atualizou, né? Vocês podem pegar os ovos aí que nem eu acabei fazendo. Vou... Será que isso daqui... Isso daqui eu acho que é só pra pegar Star. Não sabia. Vamos lá. Cara, é bom que eu estou forrando estrela na minha conta. Eu estou precisando. Então é bom que a gente pegue aqui, ó. Vamos forrar. Forra estrela. Aqui é coisa boa, hein? Ó, o último. Vamos ver. Ah, só coisa boa. Só coisa boa. Bom, e é isso, rapaziada. Essa foi um pouco da atualização aí pra vocês, né? Vamos ir atrás dos personagens, porque, né? A gente não é de ferro. Tem que pegar os personagens aí. E let's que let's. Bora que bora. Porque, mano, tá ligado, né? Tá ligado naquele speak, né? Nós vai pegar os bonecão e logo, logo a gente traz pra vocês. Eu também tenho que dar uma olhada. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Antes da gente... Oh, vim pro lugar errado. Ainda não sou muito acostumado com a questão do TP. Deixa eu vir pra cá. Perfect. Deixa eu ver como que é pra evoluir esses... Essas coelhinhas. Ó, evoluir. Tá, ela... Ela pede muita... Muita estrela. Eu acho que todas vão ser estrelas. Evoluir, estrela também. Mas essa daqui já muda muito. Nossa daqui já, ó. Carrot, Zulung, Electro Stun. Ela pode ser um suporte legal. Ela pode ser um suporte legal aí. E essa daqui... Tiger Bunny. É, a gente tem que... Nossa, tem que juntar muita estrela. Tipo, não é pouca não. É muita estrela. Bom, eu vou ver aí, né. É... 300 de dano. Enfim, a gente tem que testar elas. E, obviamente, logo a gente já sabe se elas é top ou não. E, obviamente, logo a gente já sabe se ela é top ou não. E, obviamente, logo a gente já sabe se ela é top ou não.